O povo de Cafunfo estamos em luto. É uma tristeza, mesmo durante toda a guerra. Do início da guerra de 61 até a guerra civil, nunca aconteceu a morte como aconteceu o dia de hoje. A maioria dos mortos, os jovens que morreram aqui, a maioria foram botados no Rio Quango. Foi no sábado que a Vila Mineira do Cafunfo, a 750 quilómetros a leste de Luanda, ficou manchada de sangue devido a um alegado ato de rebelião. Nesse dia, o movimento protetorado da Lunda Txoke, que luta pela autonomia da região das Lundas, no leste norte de Angola, tinha agendado uma manifestação que acabou em tragédia e colocou esta terra na mira dos defensores dos direitos humanos. Começaram a tirar todos os corpos que estavam deitados aqui. Começaram a carregar e levar no Rio Quango. Quatro dias após os incidentes, Cafunfo chora os mortos, procurando ainda os corpos das vítimas. Segundo os testemunhos, morreram pelo menos 25 pessoas. Muitos jovens estudantes inocentes, outros ainda, corpo foram detados no Rio para ser comida dos peixes. No caso do governo, está a ignorar, está a dizer porque o povo de Cafunfo são rebeldes, queriam invadir a unidade policial. Mas é pura mentira. O governo local está mentindo porque os manifestantes do movimento Lunda Txoke, do protetorado, que estavam para ir invadir a esquadra da polícia. A verdade é uma. Se eles tiveram para invadir a esquadra da polícia, deveriam primeiro invadir a esquadra da polícia fiscal, de onde que eles entraram. Então foram atacados meio a meio. Os corpos que nós encontramos, como já tinham recorrido, os corpos mortos que tinham caído aqui na estrada, então os que estavam ainda um pouco com a vida grave, começaram a morrer nesta ravina, nesta bacheira. O que aconteceu no município do Cafunfo, no município do Quango, no setor do Cafunfo, foi algo muito triste. Perdemos muitas vítimas de pessoas, pais, mães, por motivo de reclamar os seus direitos. Então a Polícia Nacional e as Forças Armadas de Angola atacaram-lhes e depuseram-lhes mortos todos eles. Os nossos camponeses e camponeses que têm as suas lágrimas na beira do Rio Quango, estão a ver corpos a passar no rio. Quem mora em Cafunfo, sente-se abandonado pelo governo e justifica o protesto com as condições de vida precárias. O governo daqui não apoia, não apoia nem um pouco. Se ele apoiasse, se ele apoiasse, essa história não deveria estar assim. Nós aqui não temos estrada, só sair daqui até o município do Quango, que é a 30 quilómetros, tem que pagar 4 mil quantos até lá, a estrada está mal. Nós aqui não temos emprego, escolas mal construídas, hospitais sem melhores condições de medicamento. Tem água e luz? Não tem água e luz. Então esta riqueza toda dos diamantes não fica cá nada? Não, não fica cá nada, não sabemos por onde vai essa riqueza. Nós trabalhamos no nosso suor. A estrada não tem condições. Nós não temos água. Tem que descair na bacheira para nós catar a água, depois para nós cair. O nosso consumo, nós próprios devemos tomar o nosso consumo. Não temos ninguém que nos apoie. Vocês vão falar que não, não podemos fazer o quê? Sim, nós não temos ninguém que nos sustenta. Quase nós todos nos sustentamos, nós próprios. Não tem ninguém. Então, se o povo daqui está a agir, está a agir, sim. Nossos familiares são muito que morreram aqui. São muito, até agora, tem outros corpos que não estão a ver. As autoridades policiais contabilizaram seis mortos e acusou o movimento do protetorado da Lunda de Choque de instigar a rebelião, alegando que as mortes ocorreram durante uma tentativa de invasão da esquadra. No entanto, moradores e ativistas, bem como elementos do MPLT, afirmam que a polícia disparou contra manifestantes que estavam desarmados, com o balanço do número de mortes a variar entre os seis e os 25. Para este povo, resta agora a esperança que se faça justiça. Nós agora estamos a esperar. Se o governo reconhecer destes mortos, devem diminuir as famílias.